Fala aí galera, beleza? A gente vai trazer um novo vídeo pra vocês. Hoje aqui galera, estamos com a nossa surpresa que eu falei no canal, que é esse jogo aqui, Just Cause 3, vocês estão vendo aí né? Os dados do aplicativo ainda estão instalando aqui, mas tem como a gente fazer uma zoeirinha aqui em modo de beta, demo, não sei o que que é, muito bem. Eu só posso ficar nessa ilha aqui, que é onde eu tô. Então vamos fazer uma zoeirinha aí galera. É isso aí, vamos começar com esse galão de gasolina aqui. Vamos engatar aqui e... Explosão aconteceu. Ai ai ai. Galera, tem muita zoeira pra fazer nesse jogo aqui e muitos easter eggs. Vou tentar trazer aí pro canal pra vocês. Vamos lá onde tá aquilo ali. Aqui já vem tudo liberado já galera. Já vem o traje planador, já vem o gancho melhorado. Já na história não. Posso subir aqui ó. Posso subir aqui ó. Posso tacar granada infinita. Ó a explosão. Muito louco galera, esse jogo aqui. O jogo tá muito bonito. Tá em português. É porque aqui ele não vai falar em português, mas no modo de história eu vou mostrar pra vocês. Olha só o que que dá pra fazer aqui galera. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Jogar isso ali, naquele galão ali. A merda ali. Aí, beleza. E olha só galera, o que eu vou fazer. Ah, não deu certo. Que merda. É, não deu certo, mas acho que tem mais aqui nessa área. Vamos procurar ali. Achei outra ali ó. Ó galera, se liga. Vai chegar aqui eu tenho que me jogar, que vai explodir, né. Explode aquilo ali. Muito louco. Solto paraquedas. Aí ele cai de uma altura e não morre. Vou fazer uma zoeirinha aqui. Cola ali. Cola aqui. Cola ali. Cola aqui. Cola ali. Joga aqui. Parece que ele já explodiu tudo, então vamos explodir tudo ainda. Jogar a granada infinitamente agora. A infinita. Ô fogos. Vou tentar pegar um carro aqui. Para mostrar para vocês a jogabilidade do carro. Mas eu acho que ele já explodiu os carros. Eu peguei o jogo agora aqui de manhã e já comecei embrasado aqui. Já destruindo tudo já. Eita. Olha só a meia vinha voando ali. Não sei se vocês viram isso. Olha a altura que me deixou. Vamos ver se ele cai da altura. Mas acho que cai. É, cai. Quando fica daquele jeito ali mais rápido ele cai. Não, tá aqui errado. Nossa. Aí também tem essa bombinha aqui também. Que é tipo um C4. Aí você posiciona ela aqui. Não. É o R1 que posiciona. Puta ai merda. R1 posiciona e deixa segurado a R1 e atira. Explode. Ó. Estou dentro da galera. Eu colo isso aqui. Joga ali. E... Explodiu. Olha o atras planador. Também temos essas... Essas carneirinhas aqui. Essas cabras. A gente pode fazer isso, ó. Cola aqui. Cola aqui. Cola ali. Cola ali. Agora, galera. Ó. Aí fica bugada as três. Aí você joga uma granada e... Fala de tudo. Ou você pode dar o... O... A voadora. Aí cai na hora. Então é isso aí, galera. Para finalizar o vídeo por aqui. É só para mostrar um pouquinho da zoeira. É que a gente vai começar esse jogo aqui. Vai ter várias séries. Várias... Várias coisas. Para encerrar, vou... Entrar nesse carrinho aqui. Vamos fazer um... Outro zoeiro aqui com esse carro. Já está bugado. Vocês estão vendo aí, ó. Agora eu divulgou. Jogabilidade igual a GTA, R2, L2. Aí é só apertar o X uma vez, ó. Ele fica em cima do carro. Aí dá para me atirar para fazer tudo. Entrei no veículo. Beleza. Agora você volta aqui, ó. Eita. Eu também posso fazer isso aqui, se eu quiser deixar o X apertado. Espera aí que eu vou fazer. Ó, deixou o X apertado. Aí ele bota o paraquedas. Aí bota o arco. Traje para o nadu. E cair. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like se gostou. Se inscreva no canal para receber novos vídeos. Ainda mais como esses aqui. É isso aí. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Falou.